Meu Deus do céu! Cuidando chuva! Ficou securado pra fazer nada Fica o rádio aí Fala aí, não é? Estamos indo? Olá pessoal do canal! Hoje estamos indo fazer mais um Backstage Não! Estamos fazendo mais um Backstage E estamos indo para a Analândia, como prometido Eu, o Pedro e a Carol E agora a gente já está na estradinha de Analândia Pegando um pouquinho de chuva Espero que lá não esteja chovendo Pra gente poder entrar na cachoeira E é isso! Passando o jogo no rádio Nossa central multimídia MPT Já mostrei Bagode Mas pessoal É duro manter o rádio original Porque não tem nada que pressa pra ouvir Só porcaria Um cara... Um amigo meu comentou que eu teria jocarrado no volante Ele é assim agora então Longe Eu tenho a perna curta Perna curta Agora deu calor porque parou a chuva Tá abafado, bando um pouquinho Aqui já parou a chuva Estamos adentrando aqui agora Na cidade A Rafaela não pegou a entrada Porque ele não falou Porque será que ele não falou Fica falando as coisas Agora não tem mais nada pra falar aqui De plano que você chegou na cidade É um morro lá do Cusco Z Vamos ver Vamos ver agora Como está o movimento Tem várias cachoeiras aqui Mas eu não sei qual... Onde fica Tem uma que é bem legal que foi A única que eu conheço Fora essa aqui fica lá no morro Mas não vai dar pra subir lá Porque além de estar A estrada de ser de terra Ainda está Um pouco combustível Olha lá Ambulando essa aqui Essa barreira É ali ó Descendo ali Ai Nossa que barraiada É ali ó É ali ó É ali ó Tá bem Eu gosto de movimento Vamos por meio Eu gosto de movimento Vamos lá. A nossa sorte com o clima é uma coisa impressionante, nós fomos para a praia, choveu, aí eu encerrei o backstage lá, mas nós estamos retornando porque surgiu a oportunidade de gente vir para cá. Minha perna está tremendo, eu acho que ela não viu, Marcos. É um nervo, eu consigo parar, eu consigo parar de tremer a perna, mas não é porque está, ela não frela, pelo amor de Deus, ela está filmando. Eu não vou molhar a câmera. Minha perna está tremendo, será que eu vou entrar? Maré, é um nervo. Olha a perna, não para. Vai, Fê. Vou ver, vou ver como é que está a água aí. Sabe como eu tiro a camisa, o pessoal parece que a cor é muito branca, no vídeo anterior? Vou ver como eu tiro a camisa, no vídeo anterior. Sei lá, hein. É uma coisa que não dá, não tem louco. Nossa, vai lá. Mano, ele vai cair, velho. Eu tô comendo certo. Mano, eu tô comendo a coisa que não cair, vai bater a cabeça lá, velho. Tem uma pegada. Tem uma coisa que dá na pé dele, olha lá, verde lá, ó. Eu sou isso, velho. Ele não tira. Mano, ele tá parado, eu tô molhado. Olha isso. Eu tô comendo a perna, menina, velho. Olha só que vem, olha só que vem a perna. Nossa, cabelos. Nossa. 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 Ficou muito bacana, depois de uma foto. Vamos dar mais dor de maldade? Ah, ele vai querer filmar. E aí, Ferão? Sabe, é um problema chegar muito perto lá, porque o chão, ele se move, é muita pedra e buraco, não dá pra saber onde eu tô pisando. Aí, eu tive que ir na beirada ali. Deu pra pegar legal? Deu. Minha perna que tá tem menos. Que coisa! Ninguém vai entrar? Parece que eu pisei num bicho aqui. Ai meu Deus! Vai lá, vai lá tomar a aguinha, vai, senta na pedra lá. Deu. Ai meu Deus, ele vai ter errado ali. Ai meu Deus! Ai meu Deusuco! Ai que herança! Aisha não passaa, com as marcas. Ai eu meu Deus! Desculpa! Certo! Minha perna continuou tremendo. Então, eu tenho que ver se vai achar outra cachoeira agora, né? Pergunta pra alguém ali. Eu vou ver... Não, mas tinha uma, eu não lembro do que era. Bom, vamos ver se tem alguma placa. Escorrega? Se escorrega é o quê? Ah, eu acho que é essa aí que é paga. A do camelo, nós podemos ver, que é a do Cuscuzeira, lá é bem longe. É virando aqui. E esse roncador aí, vamos ver? É tudo pra cá. Vamos ver o que é esse bicho aí. Como eu disse, aqui em Analandia é bom pra procurar carros antigos, viu gente? Ah, com a Dragular aqui, ó. Olha lá um Fusquinha lá na frente. Foi só eu falar, hein? Do celular, hein? O que que tem ali? O Monza, o Escort? O Monza com a Rafa de aniversário. É, com certeza. É mais fácil ela me dar um carro do que eu. Nossa, pra mim jogar lixo nesse local, oi? Nossa, olha gente. Olha, joga. Olha, gente. Nossa, tá horrível pisar na embreagem, o meu pé tá tremendo. Parece um... Ai, dá um tapa, né? Olha o Fuscão, é velho, mas tá pago. Nossa, o que é isso? Dá um tapa na perna. Tem que bater mesmo pra ela voltar. Coisa de vó. Pressionar o que tal da embreagem aqui. É coisa de vó. Falar que tem que bater. Vamos ver se tem mais placas, né? Nossa, é. Ai, meu Deus do céu. Valeta. Oi. Olha, é igual o Parque A4, que eu tenho lançamento de cachoeira aqui. Olha lá, lançamento. More em Lanalandra. Eu não moraria aqui. Eu moraria em Araras. Ah, tá. Nossa, olha o pé aqui, caramba. Ué? Nossa, Pedro. É uma bosta, eu não faço isso. Você tá com algum problema? O meu faz isso, eu mal de paz. Ai, que horror. Olha aí meu pé, ó. Tá fumando? Tô. Caramba, meu. Que coisa. O meu faz isso, direto. Vai deixar o carro morrer. Acho que não é bem aqui, não é? Bom, a placa mandou seguir reto, né? Devia ter outras quadras. É, placa, né? Pra não ver. Só tem buraco aqui. Isso não falta. Ah, eu tô vendo ali umas placas. Área para... Ai, galinha. Vamos ver. Cachoeiro de escorrega. Cuscozeiro. Cachoeira do escorrega, olha lá, ó. Tem que pagar, tá, gente? Visite Cachoeira do Roncador, Rota da Cachoeira. Vai, Rafaela. Oi? Visite Cachoeira do Roncador. Você que sabe, meu. Eu acho que é longe, viu? Não. Essa gruta do índio. Cadê a Cachoeira do Roncador? É pra cá, ó. Pra lá. Não, é tudo pra lá. Pra cá. Então é reto aqui? É. Peraí, não, não, não. Vai sujar todo o carro. Capaz de ficar tolado ainda. Droga, não tem nem nenhum dedo de calor aqui, mano. É sujo. Ô, droga. O que que se acha aqui? Vai, passa, cara. Ele quer entrar aqui. Vamos. É, queria mesmo. Eu falei. Vambora, vai. Olha, como eu disse, uma Kombi ali. O que que tem? O voyaginho? A gente entrou na água, a gente cumpriu, pelo menos. É. Mas vamos embora, porque também não tem o que entrar aqui. Tá frio e tá meio tarde. Bom, pessoal. Então nós decidimos retomar as gravações do PL Backstage com os desafios de filiando. Não sei se vai dar pra fazer tudo, né? Mas tem mais um já realizado, hein? Que é esse daqui da Cachoeira. Mas não é a pena que nós pegamos num tempo tão ruim, né? É, bom. Vamos encerrando por aqui. Se aparecer alguma coisa com internet na estrada, nós mostraremos. O posto é abandonado. Tá dando pra pegar? Uhum. Legal parar aí pra fazer umas fotos. Faz tempo que tá abandonado. Eu lembro quando ele funcionava. Ó, pessoal. Agora eu vou mostrar uma manobra nada a ver. Então nunca vem a coisa igual. A Yanguera tá aqui, né? Olha lá. Passando aí, ó. Tá pedrada, dando pra pegar a rodovia? Uhum. A Yanguera. Ao invés deles fazerem uma saída já pra pegar direto aqui, olha a manobra que eu tenho que fazer. Eu tenho que passar por cima dela. Tá aqui, a Yanguera. Tá aqui. Aí eu tenho que pegar essa saída aqui. Olha só. Cada vez percebimento. Agora eu vou sair lá em Anguera, só que não no sentido São Paulo. Eu vou sair no sentido Ribeirão Preto, que não é pra onde eu quero ir. Eu tenho que pegar. Eu tenho que entrar de novo na estrada que eu saí. Como se eu estivesse indo pra Analandia outra vez. Olha o malabarismo. Tá passando por cima da Yanguera de novo. Agora eu vou pegar a direita. Nossa. Nossa. Tá passeiro ali, meu? Aí finalmente. Só agora que eu vou sair na Yanguera. Olha, uma prova que eu não estou forçando o motor é que eu tô a quase 100 por hora, 95, mas é menos. O econômico tá no azul, ó. Eu tô pisando só metade. Se eu pisar todo lá, vai pro vermelho. E aí já vai pra sempre. Agora se eu aliviar mais o pé, ele fica aqui. Ó, o azulzinho. Se eu tirar todo o pé, ele vai pro laranja. Meio pé. Azul. Bom, eu acho que não tem muito mais o que ser mostrado, né? Então vamos encerrando este vídeo por aqui. E nós estamos postando bastante vídeo ultimamente. Também espero que vocês estejam gostando dos comerciais. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo aí a qualquer momento, hein? E até o próximo vídeo.